Caverna do Dragão Encontraremos o fare perdido dos unicórnios Os últimos três chifres serão meus finalmente E com eles, o poder máximo E aí, todos me chamarão de mestre Caverna do Dragão, de volta nos noventa Lincoln Rossi, preso nos anos noventa Chandon Cruz, correr a record Yo, nossa banca Tudo aquilo que nos prende, faz mal pra gente Nos atrasa, nos breca, não andamos pra frente Não podemos viver, como na caverna do dragão A saída anda pra frente, sem olhar pro chão Garras afiadas, luta diária Mudanças constantes, vantagens hereditárias Eles são escolhidos, mas nós que fazemos o grosso Nós sentimos o gosto, querem que errou o osso Carne de pescoço, carriola cheia Chamamos do peito, e eles só desprendam Todos encostados, assistindo o nosso trabalho Encarregados do diabo por um mísero salário O irmão entrega o outro, por qualquer sem conta conto Saia desse símbolo, e comece tudo de novo Consulte seu mestre, olhando pro espelho Busque respostas, fuja desse pesadelo Qual é o caminho? Eu sei que estrada é longa É só surpresa, a vida toda A pisa fofo que debaixo é bomba A pisa fofo que debaixo é bomba Qual é o caminho? Eu sei que estrada é longa É só surpresa, a vida toda A pisa fofo que debaixo é bomba A pisa fofo que debaixo é bomba O vingador em seu cavalo É o fato diário Pra testar a nossa febre Em meio a regaço O unicornio representa a missão que o amor traz O carinho ao próximo e a construção dos ideais Seres mágicos são os anjos que nos cercam aqui na terra Nossa proteção acima de qualquer ideia Construindo uma vida com base espiritual O caminho mais compreendido sem o apelo carnal Cuidado na porta de entrada, peça licença, olho pro lado É como diz o Eric Não confie, mestre dos magos Escuta, eu tô cansado de seus ideias Mas não tem uma resposta direta pra variar Como é que a gente sai deste mundo? Qual é o caminho? Eu sei que estrada é longa É só surpresa, a vida toda A pisa fofo que debaixo é bomba A pisa fofo que debaixo é bomba Qual é o caminho? Eu sei que estrada é longa É só surpresa, a vida toda A pisa fofo que debaixo é bomba A pisa fofo que debaixo é bomba Paciência, Cavaleiro Todas as coisas têm um propósito Inclusive a sua presença aqui Agora em seu caminho devem temer apenas as muitas faces do mal Conhecidas apenas como um vingador Reconhecerão sua face mais recente por alguma coisa branca Cuidado, jovens aventureiros Espere, mestre dos magos, não pode nos deixar Ele se foi Puxa Eu detesto quando ele faz isso Faz isso Puxa 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 Puxa